Olá meus amores, hoje eu vou fazer a sua geléia de tangerina Você que me pediu no canal, perguntou se eu sabia fazer doce de tangerina, de mexerica Se eu soubesse fazer geléia, sei fazer assim Tanto você pode fazer com a tangerina, como com a mexeriquinha Eu vou usar as duas aqui, porque eu tenho pouco de cada Então eu vou usar aqui, eu estou usando aqui seis a tangerina e duas dessa aqui Menos assim a gente fala que é mexerica, tá bom? Então você pode usar de qualquer uma delas Fica muito gostoso, eu vou fazer o doce, eu vou te ensinar a fazer o doce E vou fazer a geléia também, nesse próprio vídeo, te mostrar o que eu faço Para mim comer no meu dia a dia o pão Além de ser excelente para a saúde, eu estou no vídeo falando sobre a tangerina Se você soubesse que você usava tangerina todos os dias na sua alimentação É nesse vídeo aqui, vou deixar o link na descrição E também ela é muito gostosa, tanto como suco, como geléia Como doce, do jeito que você preferir aqui, tá bom? Eu vou trazer a câmera aqui pertinho para você me acompanhar passo a passo Vou descascar as tangerinas, vou tirar as sementes, vou te mostrar aqui no decorrer do vídeo Para ficar bem gostoso aqui no final do vídeo, você vai ver como deu certo E fica muito gostosa a nossa geléia de tangerina ou de mexerica Do jeito que você preferir, ok? Acabei de cortar a tangerina e tirar as sementes Essa pelezinha aqui não precisa tirar não, tá? Você vai entender por que, tá vendo aqui, ó Não tem problema não, não vai alterar o sabor não Daqui a pouco você vai entender, olha Só tirei as sementes Bom, vou ligar a panela É só você colocar no fogão Não coloquei nada, nem água, nem açúcar, nem sal, nem nada Tá? Apenas a tangerina Descascada e tirada de sementes E agora vou começar a cozinhar Ela vai cozinhar com o próprio suco dela Sem água nenhuma, tá bom? Pode ver que não tem água nenhuma, olha Então agora vou começar o processo pra cozinhar E pra você entender como eu faço O meu doce de tangerina Já está começando a ferver Deixa ela cozinhar um pouco Alguns minutinhos, 15 minutinhos Ela já começa a cozinhar Olha como vai saindo o suco dela, tá vendo? Não tem necessidade de colocar água Deixa ela cozinhar bem Uns 15 minutos, tá? Que eu vou deixar cozinhando Você só passa para o outro processo Que eu vou fazer agora Depois que ela estiver bem cozida, tá? Enquanto estiver assim, tá crua Você cozinhar ela primeiro Porque senão Não vai ficar tão gostosa Tá começando a dar o cheirinho de doce De tangerina E sem nada Sem ter colocado açúcar Sem ter colocado nada ainda Apenas cozinhando Já tá aquele cheirinho de doce no ar Tá completando agora 10 minutinhos Que tá cozinhando Ficar mexendo o tempo todo não Tô mexendo assim de 3 em 3 minutos Já está quase no ponto Mais 2 minutinhos só Já vou desligar a panela Pra continuar fazendo a nossa geleia Esse aqui é o primeiro processo A primeira parte do doce É cozinhar bem Tá? Pra tirar a acidez da tangerina Você vai saber Porque fica um cheiro de doce no ar Tá? Tava um cheiro de doce Tangerina aqui É diferente Do cheiro da tangerina Como você tá chupando a tangerina E pro doce Você sabe que é doce mesmo Então quando começa a dar esse cheiro Daí uns 5 minutinhos Você já tá no ponto Já tem agora 15 minutos E o cheiro de doce Já tomou conta aqui da cozinha Agora vou desligar a panela Deixar esfriar um pouquinho E já volto já já Após esfriar um pouco Você vai colocar no liquidificador É bom deixar esfriar um pouco Tá? Pra poder bater Sem água, sem nada Deixei bater por 3 minutinhos Porque a tangerina já tá cozida Então tá molinha Por 3 minutos já dissolve Agora vou voltar pra panela E vou te falar o que eu vou fazer Tá bom? Ficou bem cremosa Agora tá no ponto de preparar Pra fazer a geleia Vou ligar a panela Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de adoçante Se você gosta de açúcar Se você gosta de açúcar Pode colocar 2 colheres de sopa de açúcar Pode ser qualquer açúcar Não coloca mais que 2 colheres nessa quantidade não Senão vai ficar muito doce Fica enjoativo Porque já tá doce Nem precisava tanto Mas eu tô colocando Porque os meninos gostam Um pouquinho mais doce Então eu tô colocando estévia 2 colheres de sopa de estévia Em pó No caso Se você for colocar açúcar Coloca também a mesma quantidade Pra não ficar muito doce Tá bom? E se você Como eu Que não gosto de doce Precisa nem colocar nada Nem açúcar Nem adoçante Vou colocar assim Tá vendo? Uma pitadinha longe De canela em pó Essa canela aqui Eu trituro em casa É canela pura É bem forte Vou colocar só um pouquinho Tá vendo? Uma pitadinha só Só pra dar um sabor Que eu gosto Se você não quiser colocar Não precisa Se você quiser colocar Um cravinho Máximo dois também Senão fica muito forte Porque o enjoativo Tira o sabor da geleia Então você coloca um cravinho Ou uma pitadinha de canela Se você gostar Ou não coloque nada Se você não quiser Tá bom? Se você quiser fazer Sem adoçante Sem açúcar Sem canela Sem cravo Fica muito gostoso Eu sempre faço Pra mim assim Agora eu vou deixar Cozinhar um pouquinho Pra chegar no ponto Da geleia Alguém vai me perguntar Certamente Por que que eu não Bati a tangerina antes Não fiz o suco antes Pra ferver Pra não ter que tirar Da panela e voltar Por quê? Por causa da textura Se você bater Fazer o suco antes Não vai ficar Essa textura não E vai começar A dar espuma Na hora de ferver Fica horrível Eu não gosto Eu prefiro assim Cozinhar a primeira Tangerina Dar aquele gosto De doce Já Dar até aquele cheirinho Muito bom Na cozinha de doce Aí depois disso É que eu gosto De triturar No liquidificador Fica melhor assim Se não dá espuma Não dá nada E já fica no ponto Eu não gosto De nada Com muito açúcar Nem com muita canela Nem com muito adoçante Nem com muito cravo Nada muito Sempre assim Um pouquinho Só pra dar um sabor Senão fica enjoativo Se quiser também Pode colocar um pouquinho De coco Coco ralado também Fica muito gostoso Já fiz com coco Vale a pena Acordar de manhã Pegar uma geleia dessa Colocar no biscoito No pão A geleia é bem geladinha Eu amo Essas coisas assim Em casa Agora você tem que mexer O tempo todo Na hora que está cozinhando Não precisa Agora precisa Tá vendo Começa a pular Então você tem que mexer Pra chegar no ponto Mas é poucos minutinhos É de 5 a 10 minutinhos Daqui a pouquinho A gente vai ver Se está no ponto Rapidinho O cheiro está uma delícia A pena E o cheiro não passa Tá vendo Começando a Só o fundo Quando começa assim A pegar no fundo É que está no ponto Não precisa mais Que isso É geleia Agora eu vou colocar Num potinho Pra gelar Dentro da geladeira De preferência De preferência Em um pote de vidro Tá Mas eu cheguei Daqui a umas 4 horas Daqui a umas 4 horas Eu volto Dá uma olhadinha Como ficou a geleia E só tem 3 horas Na geladeira Ela fica mais cremosa Ainda depois que passar 24 horas Eu acho uma delícia Assim Só que eu prefiro Passar com uma colher Eu gosto De sempre passar com a colher Sempre minhas manteigas Minhas geleias Eu passo com a colher Dá uma olhada Isso é maravilhoso Eu amo tangerina No pão também Você pode colocar no pão Se você quiser colocar Em um potinho também De conserva Pode também Tá Ela está no ponto De fazer conserva Se quiser fazer conserva Dura um ano Mas se for assim Dura de 15 dias Há um mês Na geladeira Muito gostosa Muito cremosa Muito gostosa Com um biscoitinho De canela Fica uma delícia Olha bem Como ficou Viu Olha a textura Se você faz o suco Primeiro Não fica essa textura Assim Por isso tem que Cozinhá-la primeiro Antes de bater Entendeu Para ficar com essa textura E do dia para o outro Ela vai ficar mais firme Se você gosta dela Mais firme Pode ser Se você gosta assim Mais lisinha como eu Fica assim Fica muito gostosa Eu gosto assim Amanhã ela fica mais firme Mas eu gosto assim Sempre eu coloco Para derreter um pouquinho Antes Fora da geladeira Para poder usar Que é muito mais gostoso assim Eu gosto assim Mas se você gosta mais firme Deixa bem gelado Quanto mais gelada Mais firme ela fica Igual a manteiga Tá bom? E se você também quiser comer Como sobremesa Gente É uma delícia Como sobremesa Eu ia adorar Chegar na sua casa Se você me dar Um doce Ou uma gelé de Tantilina E sobremesa É uma delícia Deixa eu provar Por assim Muito gostoso Um saborzinho longe Da canela Fica muito gostoso Tá aí a minha dica De hoje Para você Gelé de Tantilina Ou doce De Tantilina Espero que você Tenha gostado Como eu Estou gostando Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Por ter assistido Mais um dos meus vídeos Fiquem com Deus Beijos Tchau 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 Tchau